Venho aqui mostrar como eu lido com a reciclagem o galpão aqui uma telha aí de 5 milímetros bem boa então a gente tem aqui ó no balanço temos aí que precisa ir para trabalhar com a reciclagem para desmontar alguma peça então você está acompanhando pelo canal ali a gente lida aí com a reciclagem e fica também controlando a natureza aí fora com a questão do lixo né fica fazendo a coleta de material reciclável então tem esse galpão aqui que é o meu local de trabalho aqui ó as ferramentas necessárias aí para desmanchar as peças a serrinha martelo com as marretas e a chá de fenda e aqui temos um torno para desmanchar alguma peça né e trabalhamos aqui limpando aí o material que é reciclável separa o alumínio separa o cobre metal para depois largar no lugar certo e não jogar na natureza e você que tem aí essa quinquilharia que fica atrapalhando aí no quintal eu tenho telefone na descrição aí você quiser retirar isso aí a gente vai até o local e retira retirar a pet o papel para retirar aí da sua casa esse material fica atrapalhando o plástico tudo que foi reciclado aí a gente retira do local aí evita que seja largado na natureza então já temos uma carga aqui em boa e logo vamos mandar para o depósito